E aí, beleza? Ontem nem tinha saído o rap aí do Gabriza, rap do Yojiro Hama, modo Berserk, Baki the Grapple, o Ogro, né? E eu queria ter trazido ontem, mas ontem não estava aqui, então estou trazendo aí hoje, espero que vocês gostem, o link vai estar aí na descrição do Gabriza aí, um canal incrível que vem crescendo bastante, trazendo um excelente trabalho aí pra nós. Então, bora pro vídeo. Letra, voz, minx, master, instrumental por Gabriza. Já vai começar como, tenso, essa cena aí, né? Hum, tem história. O baque ali, aí a Marmoy, já começou o sinistro, o nível Deep Web, o escrito todo. Cê tá aí doido, hein? Mostrando o mundo. o sinistro, a criatura mais forte em renar, capaz de parar um terremoto com um soco. O meu poder é algo fora do normal, eu sou o que o Yojiro ama o homem. Aí eu sinto pra ser um campeão, destinado a sempre vencer, um demônio sem compaixão. Cê quer me enfrentar e morrer, demônio na sensação, tu pode parar. O ser mais perigoso e forte do mundo, se eu tô destinado a sempre ganhar, sou eu que decido seu futuro. Roda, você ainda é fraco, não basta de um miserável. Eu, 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 eu. Eu vou me superem, vou matá-lo também, do Vietnã destruir mil soldados, e nem um canhão pode me matar, vê se não enche a porra do meu saco, se não sua cara eu vou arrancar, eu pra lutar, eu tô nem o melhor, a destruição já faz parte de mim, não me enfure, se eu verá o pior, com velocidade tônica, toca até o fim, é, 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 é... Cara, chegamos juntos. O que é isso? Da hora, veio um momento angelicalzinho ali, né, de adoração, tá ligado? Muito tchau. O meu poder é tão feroz e descolunão, vai lá a estrutura da sua vida e campeão então. Ei, você nunca será parou, seus golpes são falhos, eu sou campeão e no campo de batalha você vai ter bem. Engraçado, né, esses animes recentes, desses estilos, o vilão sempre tá sorrindo e o protagonista sempre tá sério, né? Engraçado esse. Cara, que da hora, mano. Gostei muito, cara, o Yujiro ama aí o rap dele, finalmente tivemos. E o Bak, ele tá vindo, não sei quem tá pegando a rabeira de quem, não sei se é Diogo que tá pegando a rabeira de Bak ou se o Bak tá pegando a rabeira de Diogo. Se você souber, deixa um comentário, né, porque os dois são estilos, vamos dizer, bem parecidos, né, em muitos aspectos, né? Tirando um que um tem stand e o outro só é força bruta mesmo, como não, né? Mas tão trazendo gente dos mortos, enfim, daqui a pouco tão até trazendo Jesus ali. Mas, cara, é sensacional, é bem difícil, né, a gente ter os raps aí de Yujiro ama, tanto porque o anime não era tão popular. Agora com a Netflix trazendo a temporada lá, a segunda temporada de Bak, o pessoal começou a ver mais, então, né, foi despertando aquele interesse pra quem tava querendo ver e tudo. E porque é bem difícil, todo mundo sabe, né, que é bem difícil achar episódios ali de desenhos antigos e tal, porque a primeira temporada de Bak é bem antiga, dá pra ver no traço mesmo ali, a diferença de um traço de uma temporada pra outra, né? Mas ficou sensacional, a Gabriza mandou muito bem, trazendo umas formas bem interessantes, tipo, aquela da mãozada ali. Ele fez a mesma coisa que o Samurai, deu um tapão que o Samurai ficou inconsciente, opa, quase fui pra outro mundo, nem vi, tá ligado? Então, assim, sensacional, mandou muito. Gostei que ele manteve ali só no anime, né, não trouxe nada do mangá, que é uma coisa interessante, porque não dá aquele spoiler pesadão ali pra galera. Não teve, basicamente, spoiler nenhum ali, só que o cara é um monstro, né, basicamente, é um ogro, né, o Shrek iria adorar esse personagem. E vocês gostaram? Deixem nos comentários, né, e quem sabe os próximos raps aí de Yujiro ama eu também possa estar trazendo aí pra vocês, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscreve no canal, ajuda muito. Vamos tentar chegar a 10 mil até o final do ano, porque, né, o especial de Natal aí, quem sabe seja 10 mil inscritos. Nossa, eu ia ficar tão feliz. Vou ficando por aqui, até a próxima com mais vídeo.